Olá, veja as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria, agora no Minuto da Câmara. Na sessão plenária do dia 24 de setembro, os vereadores aprovaram três projetos de lei. O primeiro obriga parques de diversões e casas de festas infantis a fixar placa informativa sobre a manutenção, vistoria e risco de utilização de brinquedos e atrações. O segundo trata sobre a proibição do corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água no município. Já o último institui o agosto lilás no calendário oficial de Santa Maria, que tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre o combate à violência contra a mulher. Já na sessão do dia 26, os parlamentares aprovaram a formação de uma comissão especial que irá analisar projeto de lei do Poder Executivo, que trata sobre contribuição de iluminação pública. Outra formação aprovada foi uma frente parlamentar em defesa da abertura da Rua 7 de setembro, fechada em janeiro deste ano, em função de uma decisão judicial. Em sessão solene, a Câmara sediou a entrega do troféu Cepete Araju. A homenagem foi destinada ao Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul, entidade destaque do desfile Farroupilha do dia 20 de setembro. Outras dez entidades tradicionalistas receberam menção honrosa. A solenidade aconteceu no dia 24. Em coletiva de imprensa, aqui no Plenário Coronel Valença, a Comissão Parlamentar do Inquérito, que investiga possíveis omissões do Poder Executivo na fiscalização das Casas de Acolhimento de Crianças e Adolescentes de Santa Maria, apresentou o relatório final. De acordo com o documento, ficou evidenciada a negligência da Casa de Acolhimento Lar de Miriam, como também do município, que não teria exercido seu papel de fiscalizar e acompanhar o atendimento dos acolhidos. Problemas na Escola Maria de Lourdes Castro novamente foram tema da Comissão da Educação. No dia 26, os vereadores receberam um grupo de mães daquela comunidade escolar que relataram dificuldade na recuperação das aulas, ocasionada pelo atraso do calendário escolar devido à falta de professores no primeiro semestre do ano. Para tratar do assunto, no dia 10 de outubro, a Comissão realizará reunião conjunta entre a direção da escola, o Conselho Escolar, os pais e a Secretaria de Educação. A destinação dos resíduos sólidos foi discutida na reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente no dia 26. Representantes da Cooperativa de Trabalho de Recolhimento de Inservíveis Reciclados pediram ajuda da Comissão na execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma reunião entre as Secretarias Municipais de Educação, de Saúde e de Meio Ambiente, entre a cooperativa e os vereadores, ficou agendada para o dia 17 de outubro. Siga acompanhando o que acontece na Casa Legislativa Municipal, no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.